Muito barulho para a Aquila! Aquila! E ela me falou... Ei, 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 ei! Essa vai pro meu Manoel, que não pôde comparecer! Faz barulho pro Mano que me ensinou a ser o que eu sou hoje! Ae, rapaziada! Muito barulho pro UEL! Ae! DJ Akira, direto vez de BH! Midnight, everybody in B, a grime bounce with... Midnight, everybody in B, a grime bounce with... Encontro noturno, noturno do centro, Itaipava, Jamais Bacardi, Chame Didi Tico, Jamais Icard, Diz que saiu, bafo, até o seu Dexcart, Apelei, apelei, se falam que eu não sirvo pro rap, ei! Cê vive entregando fofoca no rap, vive de raiva, mas nunca fez, nunca fez! Aparece na cena só para aparecer de vez, para, 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 e! Não me digam que faça isso aqui na doceis! Tem quatro linhas de verso, não só as da quadra, mas provo! Cês são freguês, oh, cês são freguês, oh, oh, cês são freguês! Chegou na quadra de Janoski, Janoski! Andamos de Nike, doze mola, no whisky do rapper, no surfo, no hype! Não sinto a vontade andando na sua cola, não me passa sua cola! Só me passa sacola com todos seus pano, não me passa sua cola! Só me passa sacola com todos seus mangos, eu e todos meus mano! Tamo 100% no flow total noventa, deslingo em linha noventa! Bomberbe não me viu rimando no 140! Peitão cê só tenta, peitão cê só tenta! Cês inventaram o esporte, mas nós temos gingue, nós somos penta! Curto essa grave que bate sem brava, oh, sem brava! Moleque que faz seu beat se grava, oh, sem brava! Fominhas de bola não tocam pra mim, falta grave, falta grave, sem brava! Well, well, well! Só se falam de notas e notas e notas, enquanto se importam compra pra um bico! Enquanto de bato me nota na rua, correndo pra chegar mais longe possível! Meta segue, rumo ao pódio, e essa aqui é a visão dos amigos! Contrariar estatisticamente, os que trabalham pra ver nós caindo e toma tudo desse esporte! Quero mola no meu pé, na camisa jacaré, na garagem uma XP! Rolê na minha área é só lazer, brama no copo é só lazer! Picanha na brasa, pó trazer! De escalada no rank, duvida que chega, vai ter que pagar pra ver! Dá-me intocada de olho no lance! Pra ela eu to sempre online, e com os pelas to fora de alcance! Mais focado que berçário de dengue, nesse corre pra vencer os perrengues! Pra que o mundo reconheça minha gangue, sem que haja derramamento de sangue! Voando cada vez mais alto, cada vez mais alto! Isso que subestima, não corre, não pega no flow, vai ter que descer do salto! Voando cada vez mais alto, cada vez mais alto! Meu time não decepciona no 140 Daytona, sem bravo! Et, ey, eee! Midirnight, everybody, em Bayek fastest生 pra nesse shot! Transcrição e Legendas por Query 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 Minha hora chegou, eu tinha que a profecia conforme escritou Tramaram, falharam, mas a hora chegou Chegou, chegou, minha hora, minha hora chegou Acham coisa, surpresa não sou, eu disse isso como Minha hora chegou, e o que? Chegou, chegou, disse isso como minha hora chegou Tinha que a profecia conforme escritou Tramaram, falharam, mas a hora chegou Chegou, chegou, minha hora, minha hora chegou Acham coisa, surpresa não sou, eu disse isso como minha hora chegou Big Up, barulho aí pra Barola, DJ Aquila Namba Umbia Grime, representando Boiler Room, SP, Big Up, Uel Mofaia, ê, 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 ê Na piscina, é só colar pro TV Os mano no kit, as preta mais linda Tem luz de Beyoncé, Rione tem Isa E eu tô com a minha, e ela é rainha Cabelo crespo, pele pretinha Me olhando nos olhos, fazendo gracinha Ela olha pra mim e me mostra a linguinha Que é isso, pretinha, isso que é queen Pegou seu celular, tirou foto de mim Na legenda, pois, king Dance Hawking, eu fumando meu back Fumando um verdinho Ei, preta, quero ver você dançar Ei, punani, dança que eu quero te ver H-muff em reggae, diferente, styling A-i-a do dance hall, eu quero te ver, bitch Ei, preta, quero ver você dançar Ei, punani, dança que eu quero te ver H-muff em reggae, diferente, styling Rainha do dance hall Poupaia, yo A-pum tá balançando e ela tá pensando em mim Na laja Black Party, já tô pronto pra curtir Perfume, ela está lança, ainda me manda um sorrisinho Poupaia, chega, meu rolê tá gostosinho A-pum tá balançando e ela tá pensando em mim Na laja Black Party, já tô pronto pra curtir Perfume, ela está lança, ainda me manda um sorrisinho Poupaia, ei, 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 DJ aqui lá, faz o barulho aê, caralho Pai barulho o Committee dan cilé, família É o begraime aqui no Baileiru, um porra Ei, 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 ei DJ aqui lá, que usa a boy Eita, vem barulho o Committee dan cilé família Aguenta no fôlego, é muita pancada, muita pancada não aguenta no fôlego Aguenta no fôlego, é muita pancada, muita pancada não aguenta Novinha, não mexe comigo, porque eu sou neurótica E o que corre nas vezes é sangue bandida, é por isso que eu digo cantina Não mexe comigo não, não mexe comigo não Ei, querem ser ruim, vai desencantar o bril Querem ser amiga, tu destravar o que senta seu Assim que me viu, eu só me senti em paz, mas estou só Mais uma comum, a diferença que eu faço Sou pro subestimado, tipo o honeymoon, você não é ruim, só entrega fogo Primeira regra, não fala da gente, a segunda, você já é inteligente Eu não sou, tipo paciente, pro hospital te mandei paciente Eu tô esperando, mas eu vi um anjo, mas tudo não me encontrou mais Lá por noite e rir, pro avudu, que é o meu nível Ei, essa daqui, quem não conhecer pode ir embora, é assim ó Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar? O Tigrão vai te ensinar Não, mas a fonte dessa merengueça A água só Vem a ideia, veja, não seja mais Babilônia é ilusão e sua mente consome Alimenta sua mente Mais assim O dinheiro é meu marido, egoísmo, minha amante, meu parceiro narcisivo, fórmula de adiante Eu não quero, eu não preciso, você perde um novo amigo, eu não quero você por perto Eu não preciso de amigos, eu tô correndo com as propostas Acontece o jogo, quanto são as novas, eu sou hoje, amadinhas, apostas Te apresento, a rainha de copa, eu te chamo de lado, sei que vocês somos O dia perreca, porra do meu nome, sempre gritando e falando de longe Abaixa a cabeça quando o meu de noite, tô ocupada fazendo progresso Tá bloqueada, não vem meu sucesso Vem que se fake, sei que você cria e que no fundo quer ser minha amiga A carreira vai mudar agora, nada perdeu, dá pro a jocada Minha filha vai entrar na escola e fumar no banheiro a danzada pra água Esses manos querem ser mais cancinha, esses negros um pedaço de mim Quero foto, moregos do gin, um homem gostoso do corpo do Broly Esses manos querem ser mais cancinha, esses negros um pedaço de mim Quero foto, moregos do gin, um homem gostoso do corpo do Broly Barona, caralho, faz barulho pra barona Barona e aquilo esquece, combinação de primeira Kill some boy, in a replay Be a grime, final Tchau, 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 tchau Sejam bem-vindos, esse é Fantástico do Taú Hoje é dia de baile, já alinhei, logo mandei o corte Semparo o kit, camiseta school, no poço lancei logo um roll shot Pra relembrar das antigas, encostei o Mizuno, lancei uma fleque Era meu sonho desde moleque, as lentes Rupi na armação X-Metal Aí podia ser a Squared, aí podia ser a Juliette A Romeo 1, a Romeo 2, na coleção só falta a Double X O Clay é o que nós porta, o Clay é o que nós veste E no bailo que destaca, manda pra ela seu filho da DJ Aquila família, muito barulho! 0 3 Embaixada Santista, importa Adriano Souza Já fomei, nós já lancei uma falsa Liei com as lentes roxas, o FGQ NÃO TINHA IM CONGENÇÃO Porta a coleção toda, e o que não tiver nós vai mandar buscar Nós tá contando as folhas Postei uma foto, já viralizou Juju e rolechote Cuba A minha bebê do lado tá portando o dart Domingo, uma lua O clay é o que nós porta O clay é o que nós veste E no baile o que destaca É o pretão de Apevest Me sentem bem de ir, não jogo basquete Com a Mars do Michael Jordan Queria ter uma fleca na antiga Se não tiver, lanço das novas Rasante de nave e eu tô no baile Com a tuca da medusa Os menino da quebrada É perito e dá fuga Postei uma foto, já viralizou Juju e rolechote Cuba A minha bebê do lado tá portando o dart Domingo, uma lua O clay é o que nós porta O clay é o que nós veste E no baile o que destaca É o pretão de Apevest DJ Aquila Mais a mamada quando é boa Mais a mamada quando é boa Mais a mamada quando é boa A gente nunca esquece Na mamada quando é boa Mais a mamada quando é boa A gente nunca esquece Na mamada quando é boa DJ Aquila Família, muito barulho BHM tá na casa, esquece Toma, toma, toma Toma, toma, toma Beagraim tá na casa, pô. 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 Beagraim tá na casa. Beagraim tá na casa, pô. Beagraim tá na casa, pô. DJ aqui na família, muito barulho. Beagraim tá na casa, pô. 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 DJ aqui na casa, pô. DJ aqui na casa, pô. Beagraim tá na casa, pô. Beagraim tá na casa, pô. Brincando com uma massa, pô. Brincando com uma, pô. Brincando com uma, pô. Brincando com uma, pô. Barulho, 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 barulho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Muito barulho para DJ Aquila, caralho! Beira Grime, Silicose e Rua 2, procurem saber, por favor. Muito barulho para DJ Aquila.